Música O PowerPoint é um programa que permite a criação e exibição de apresentações, cujo objetivo é informar sobre um determinado tema, podendo usar imagens, sons, textos e vídeos, que podem ser animados de diferentes maneiras. O PowerPoint 2007 tem uma nova interface de usuário intuitiva, chamada Interface de Usuário Microsoft Office Fluent, útil para a criação de apresentações melhores, com muito mais rapidez do que era possível em versões anteriores do PowerPoint. O PowerPoint 2007 oferece efeitos novos e melhorados, temas e opções de formatação aprimoradas, que podem ser usadas para criar apresentações dinâmicas de ótima aparência. Não perca esta grande oportunidade e inscreva-se agora mesmo. Acesse www.portaleducação.com.br Música